Música Cuidado com o doce, porque São Paulo é o mundo querido Porque são flores com o lugar, porque o ar já tem o mundo feito pra você Não existe amor em SP Não existe porra Não existe porra Não existe porra Não existe porra Não existiu, 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 existiu. A CIDADE NO BRASIL